O trânsito já está resolvendo O trânsito já está resolvendo Gente, a imprensa precisa ir ver o que aconteceu Gente, com licença, a imprensa não vai acessar o palco A gente vai liberar Ninguém vai acessar o palco, não Não, não pode bloquear direito de saída A gente vai entrar no estúdio Tem um espaço da imprensa para quê? Não, não tem essa, a porta estava aberta até agora Gente É que tem outra equipe que libera vocês Não, a gente não pode ficar presa A imprensa não pode ficar presa É que tem outra equipe que libera vocês Não existe isso não Estava aberta até agora Então deixa a gente sair, caramba Gente, não é ordem Não pode, não pode Então não vai sair aqui Então, bora, bora O que você queria ter feito Você não é homem nem para fazer isso Você não é homem Vai Nossos comerciais, por favor A entrevista que você arrependeu Que você entrou numa eleição errada Acho que você estava feliz Por ser o único fora da política E eu tive que entrar aqui Para tirar esse consórcio comunista do Brasil No qual você faz parte A gente quer saber que horas que você vai parar Já abandonou a entrevista chorando Você que é um cara que só fala Quando tem uma televisãozinha escrevendo ali Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada Que ele está fazendo aqui Candidato Datena, um minuto para a sua resposta Primeiro O PCC Marçal Eu vou lhe dizer uma coisa A acusação que você fez sobre mim Eu já repito Não foi investigada porque não havia provas Foi arquivada pelo Ministério Público Chegou a provocar a morte da minha sogra Por calúnia e difamação Depois de três AVCs Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala E acusa do jeito que você acusa Eu não Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua Em trânsito julgado Que você foi condenado Como bandidinho, ladrãozinho De dados de internet Você foi condenado Eu não fui Isso me custou muito Para a minha família Mas eu não deixei um minuto de trabalhar Enquanto me defendia No foro adequado Que é a justiça E o que você fez comigo hoje Foi terrível Espero que Deus lhe perdoe Você me pediu perdão anteontem Eu te perdoei Agora não perdoo mais Candidato Marçal Trinta segundos para a sua réplica O Datera não sabe nem o que ele fala aqui Eles todos têm marqueteiros E gastam milhões Ele fica inventando conversa Todas as vezes Mas o Brasil quer saber São Paulo quer saber Que hora que você vai parar Você não respondeu a pergunta A gente quer saber Que você é um arregão Você atravessou o debate esses dias Para me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem nem para fazer isso Você não é homem Pegou 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 em cheio Realmente pegou em cheio Dá para perceber aqui Dá para perceber Por todas as vezes Mas é o Brasil quer saber São Paulo quer saber Que hora que você vai parar Você não respondeu a pergunta A gente quer saber Se é um arregão Se atravessou o debate Se esses dias Para me dar um tapa E falou que Você queria ter feito Você não é um homem Nem para fazer isso Você não é um homem Apen... Olha! Mãe? Nããããã! Nãããã! O Papa falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem nem para fazer isso. Vai! Não! Pegou aqui. Na hora que ele faz isso aqui, pode ver que ele joga aqui. Isso aqui é uma defesa até para quem luta. Essa defesa aqui. Ele jogou aqui. Essa mão, em vez de ele colocar aqui, que era justamente a defesa que dá aqui. Certo? Isso aqui é do Muay Thai. Do Muay Thai você vai tomar esse chute aqui. Você defende aqui, entendeu? Que é justamente para não pegar o chute aqui. Porque esse chute pega. Ele colocou a mão na frente. Ele coloca a mão aqui e faz isso. E tenta defender a cabeça com o ombro. Só que não dá. A cabeça não vai cobrir. Você pode ver que a cabeça não cobre. Olha. Por mais que você tente aqui, a cabeça não vai cobrir. Então pegou aqui. Não vem para fazer isso. Você não quer voltar a pé? Pode. Não. Nossos comerciais. Não. 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 Chega, 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 tem que ser expulso, tem que ser expulso, tem que ser expulso. Errou, hein? Errou, hein? Nas costas da Marina Elenco. Esse é o barranco. As outras foram assim, não é? As outras? Não, não. Não, não é assim. Não, não é assim. Não tem gabinete. Não tem um amigo. Que Deus aqui na mão. Candidato da pena, você pode se desigar, por favor? Candidato da pena, não é possível a gente continuar o problema depois do que aconteceu. Estou tirando a você. A sal está se retirando por... Ah... 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 Obrigado.